Olá meu povo, meu bom dia, obrigado a você que nos acompanha Eu passei aqui na chegada do Parque Nacional Temos aqui em Ubajar o espaço Turuba Aqui é onde temos o famoso Café Donzelo E tudo vai com arte, café Essas artes maravilhosas, artesanato que é preparado aqui na Serra E teve com o Torabia Pablo Aureliano, leva essa mensagem em poucos minutos E chegou um pessoal para ir, para tomar um bom café aqui na Serra Que chama-se Café Donzelo, que estamos na entrada do Parque Nacional E eu vou começar um pouquinho com ele e passar para vocês Lembrando para vocês que agora, dia 28 de julho, 23 de julho Teremos um grande encontro de carros antigos Aqui na Serra Bapa, Ubajar, aqui no lado do Parque Nacional Nos pratos da Neblina Eco Parque Esperando por vocês, vai ser no domingo, desde as 10 da manhã, às 10 da tarde Vocês estão convidados, entrem em contato Teremos aí, no Instagram, o Bajara 19 grau Que você vai encontrar todas as informações Vamos entrando aqui no espaço Turturuba, onde você vai encontrar o melhor Café Donzelo Vou passar para vocês aqui, onde nós estamos Que é ao lado do Parque Nacional Eu estive fazendo um pequeno vídeo com vocês E mostrar ao pessoal que vem nos visitar Que sobe aqui da Serra Bom dia, meu irmão, tudo bem? Desculpa estar mostrando vocês aí, como vai? Direitinho? Estou ouvindo de onde vocês, meu irmão? São Luís do Maranhão Eita, terra boa demais Dá um abraço para o pessoal do São Luís Aqui nós temos aqui um canal chamado TV Com o Tô Eber Pava, fazendo algumas imagens para vocês É a primeira vez, eu sei que você viaja sempre, não é verdade? Não, mais vezes Mais vezes, né? Gosta da Serra? Muito Sempre, está sempre... Muito gostoso aqui Muito gostoso, né? Mas um abraço para o pessoal lá em São Luís O pessoal de vocês Um abração aí para a família Olhos Vivos Um abraço aí para a família Claratur Qual é o teu nome? Josué Vejamos a Mourinho Um abraço, acompanhe, meus irmãos Obrigado para vocês Espere... Sobe para cá, para sair Vem morar aqui em cima com a gente aí Com esse friozinho gostoso, viu? Um abração, meus amigos E aqui mostrando O grupo que chegou Que veio nos visitar Está aí todo mundo que veio realmente fazer essa Esse passeio aqui na Serra Hoje temos bastante ônibus Que vem aqui sempre Fazer umas visitas para Para o Parque Nacional Que dá a referência maior hoje Em todo o Brasil Em todo o mundo Eu já estive outra vez aqui Mostrando para vocês esse lugar Belíssimo aqui Onde você vai encontrar O Café Donzelo Aqui, ó Que temos aqui na Serra Aqui no Parque Nacional Aqui você encontra o melhor café da Serra E você vai falar com o Gomes Que ele vai explicar para vocês É o tema do café Né? Vocês vão ficar encantados Vem nos visitar Estamos esperando vocês Esse lugar elegante Esse cantinho aconchegante Você vai encontrar esse lugar precioso Vou mostrar para vocês A cachaça maravilhosa Que nós temos aqui Você pode comprar Pode acompanhar, né? São variantes de cachaça Bom, vamos dar seguimento no vídeo É um pequeno vídeo rápido, né? Para que não possa tomar tempo do pessoal O pessoal não possa ficar aborrecido E um abraço para vocês Que estão nos acompanhando TV Cultura Ibiapapa Com o Aureliano Com o jeito, jeito, pra jeito Vou conversar com o meu amigo Osias Mundinha Mundinha Vânia Vânia Jurandir São de Fortaleza, não é verdade? Sim Já conhece bem o Parque Nacional Já conhece bem o Bajara Sim, sim Gosta da terra Espetacular Espetacular Hoje vieram comprar aqui Um bom café da Serra Da terra da minha cachaça Que você comeu, não é verdade? Sim Conhecedor do café Conhecedor do café O café do anzelo aí É espetacular Realmente eu estou sempre também Passando para eles, né? E para o pessoal que vem Aqui na Serra Que é onde eu trabalho Exatamente Passa para a gente Para o pessoal que está ouvindo Por favor O que você acha da Serra? Se indicaria o pessoal Vim nos visitar? Mas se vir a Serra O complexo aqui da Serra E não vir no café do anzelo É ir a Poma Que não ver o Parque Muito obrigado E teria que usar mais um pouquinho Concordo Concordo Com ele Tá Porque é muito bom Que você come produto E você conhece Quem está vendendo E conhece meu produto É autêntica, não é? É, exato É autêntica E a cidade É a visita O povo, né? O povo é atencioso Deus abençoe Muito obrigado Muito obrigado Meu irmão Tudo bem com você? Tudo bem Seu nome é? Jurandir Jurandir Encantado com você Você é daqui mesmo da Serra, não é verdade? Eu sou natural de Pentecoste Mas estou residindo aqui na Ibiapina Na Ibiapina, né? Gosta você? Gosta aqui da Serra? Eu achei maravilhoso aqui da Serra Por isso que eu vim para cá Quando eu conheci a Serra, eu disse não Vou ter que vir morar aqui na Serra Há quanto tempo você está aqui em cima na Serra? Eu estou com mais de 5 anos 5 anos Então já tem um bom conhecimento dessa região Em toda aí, né? Isso é uma boa parte Indicaria para o pessoal Vim morar aqui para cima Principalmente que tem família Que tem criança Realmente que é um lugar bom Para criar seus filhos Eu indico que é um local Maravilhoso Um clima Eu fiquei apaixonado pelo clima Eu sou de um lugar muito quente Quando eu cheguei aqui Eu vendei muito tempo Agora o que acontece? O clima tem 25 graus É 25 graus 25 graus Muito bom Muito obrigado A gente não quer dizer que realmente está satisfeito, né? É um pedacinho do céu, não é verdade? Com certeza Muito obrigado, meu amigo Teve com o Toro Ibiapaba Conjei de jeito para a gente Você acompanha, por favor Deixe seu joinha Eu agradeço de coração Obrigado, meu irmão Você é um salão de Fortaleza, não é verdade? É Vocês que gostam da Serra Visitam sempre a Serra Ibiapaba O Parque Nacional Indicaria para que as pessoas subam para cá Com certeza É uma visita, né? Isso É maravilhosa Deve-se fazer, né? Poucas pessoas têm essa oportunidade Indico E sugiro que todos vêm, né? Um passeio inesquecível Um passeio inesquecível O Parque Nacional você já conhece muito, bem claro E agora também conhecendo o Café Donzelo Agora o seu bom mês Primeira vez aqui no Café Donzelo, né? Maravilhoso Café de excelente qualidade, né? E também, né? A gente... A cachaça, né? A apreciação da cachaça aqui assim Uma degustação maravilhosa Que Deus abençoe Muito obrigado Viagem com Deus É verdade Volte sempre Está aqui o Café Donzelo Aqui, ó Na mesa direitinho Selecionado Café bonito demais E tá aí Mostrar para vocês aqui Mais uma vez Café Donzelo Com gente, gente para a gente Aureliano Gomes Que está aqui com a gente Meu amigo, tudo bem? Como você chama? Daliesa Aqui é conhecidíssimo Eu passo sempre a Eliesa O São Gomes está com a gente aí Aliás, passa para a gente aí O pessoal que está escutando aí Sobre a sua obra Sobre o seu material que você vende Sobre a sua obra de arte aí Que são os artesanatos Pronto O senhor Eliesa escutou Há mais de 20 anos Que eu estou aqui na luta Você vai ver ali um pouco do meu trabalho Muito obrigado Vou dar seguimento Vou mostrar para vocês as cachaças aqui, ó Que o nosso O Gomes Leva Para a venda do pessoal Que visita aqui em cima E realmente são variadas São variadas de cachaça Que vocês vão ficar Se surpreender Essa é da umburana, né? Essa é cachaça boa, não é isso? Gostosa 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 Recomendo, viu? Recomendo, né? Muito obrigado, meu Bom, encontrei aqui essa Maravilhosa pessoa Que a Alexandra está visitando, minha irmã? Visitando pela terceira vez Pela terceira vez Gosta dela aqui da Serra? Vem para cá O Parque Nacional Porque você já é cliente da Sida, né? Você indicaria Para que as pessoas subam aqui para a Serra Para que possam visitar? Sim, sim Maravilhoso Quais são as boas referências Que você tem da Serra Para o pessoal que está ouvindo esse vídeo? Hospitalidade O clima Maravilhoso Fico feliz Um abraço para o pessoal Que são seus amigos Irmãos Que estão aí em Fortaleza Que é terra boa Faz muito tempo que não vou aí Fortaleza é boa Mas vim conhecer o pessoal aqui Arruda O parque As pousadas Os hotéis A comida, né? A comida A comida O café O café donzelo Você compra o café? Compre o café E toda a vida que eu venho aqui Eu venho tomar o café Tá legal Nós temos também na Poça Deste Um chá de Amora Que é um chá típico Da Poça Deste Que você deveria conhecer Comprar para levar É muito bom para enxaqueca Dor de cabeça Estresse Cansaço Astrose Soporose Astrite Muito bom para a pele Para o cabelo Sim Aí embaixo temos Doutor Lopes Doutor Amora Que pode mostrar esse chá Para vocês Minha irmã Visita Você vai embora hoje Ou vai embora amanhã? Amanhã Quando você quiser Pode descer lá embaixo Hoje, amanhã Tá ok? Ok Meu irmão Um abraço Que Deus abençoe Muito obrigado Viva a Fortaleza Bom, meus amigos Vamos terminar com o vídeo Vou mostrar para vocês Com o irmão Eliezo Que é o escutor Não é isso? Eliezo Para a gente terminar com você Mostra para a gente Algumas peças Essas peças são maravilhosas Para a gente aí Que materiais são E quanto tempo Você gasta Para preparar? Pronto Aqui é um curso de Uma peça Chaqueira Uma peça dessa Eu passo um mês Trabalhando em atividades Muito bonita Tem um pé Tempo Cerca de um ano Para chegar até aqui Questão da Corta da madeira Deixar ela secar Quando começar a trabalhar E chegar a essa beleza Que qualidade, né meu irmão? Isso aí Tá de parabéns Isso aqui tenemos Também tem uma silhueta Jaqueira também Jaqueira também A silhueta está muito bonita, né? Tá aí, pessoal Para vocês aí Ele vai deixar para a gente Para a gente aqui O Instagram dele Essa silhueta Vou mostrar Aqui aliás também É um crucifixo, né? Outro Isso, crucifixo Muito bonito, ó Para você Tem material mesmo Jaqueira também? Jaqueira também É o mesmo padrão, né? De trabalho Você tem? Isso aqui são as carrancas Tem essa aqui, olha só Essa é carranca de louro A madeira aqui do parque nacional Caiu Cheque me cedeu Já tem essa também De jaqueira Muito bonito Aliás, parabéns E aqui são Outra carranca Tem aqui, olha Relógio para cozinhas Para casa Para terraça Para salão Esse crucifixo lá em cima Muito bonito Para vocês E aqui Temos aqui essa É um Buda É um Buda Olha só Que peça maravilhosa Está aqui para vocês Rápido Esse pequeno Pequeno vídeo Para que vocês fiquem Interado Lembrando para vocês Mais uma vez Que teremos Agora dia 20 E 8 23 de julho Vai cair no domingo Aqui ao lado Do parque nacional Grande encontro De carros antigos Que está vindo aqui para a Serra Que vem todo ano Esse ano está maior Vai ser no domingo Desde 10 da manhã Às 3 da tarde Estamos esperando você Deus abençoe Um abraço, meu querido Deixe seu like Deixe o seu comentário E dá aquele dedinho Pum Que não vai doer